e pessoal olhem aqui a vagem da baunilha gente lembra que nós fizemos o vídeo onde eu ensinei vocês a polinizar para fazer a fava da baunilha para fazer a vagem tá aqui olha olha que linda vejam isso aqui gente linda né vou deixar na descrição o vídeo onde nós marcamos onde nós fizemos a polinização aqui olha quem tiver quem for da área de culinária né que quiser fazer essas favas de baunilha aí ó na hora de pegar aprender fazer beijão gente até o próximo